Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você de uma das minhas farinhas preferidas. É uma farinha que eu acho que é meio mágica. Ela tem propriedades muito interessantes na culinária, eu vou te explicar melhor. Mas ela também é ótima para quem está querendo emagrecer, para quem quer controlar o açúcar do sangue, para quem é diabético. E é uma delícia, ela é muito fácil de acrescentar em preparações doces, em preparações salgadas. O sabor é uma delícia e é barata. Então fica até o final que você vai adorar essa dica. Se você adora receita fácil, rápida, saudável, você vai amar o canal, aproveita, se inscreve e ativa o sininho. Eu tenho vídeo novo todo dia, você vai amar com certeza. Dá um pulinho também lá no Instagram e segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades... E não tem como você se confundir com o mesmo nome do canal, arroba nutricionista Patrícia Leite. Vamos começar a falar um pouquinho então sobre essa farinha que é o branco, que é uma das farinhas mais mágicas que existem, que trazem vários benefícios para a nossa saúde e tem muitas aplicações culinárias muito interessantes. Essa farinha maravilhosa é a farinha de coco. Isso não é coco ralado. Farinha de coco é diferente do coco ralado, porque o coco ralado vem da polpa do coco fresco ou seco, não é? Mas é a polpa do coco mesmo integral que só foi ralada. A farinha de coco é diferente, porque para fazer o leite de coco, as pessoas pegam a polpa do coco e aí elas batem no liquidificador com água, enfim, contam, tem um processo diferente. Eu até tenho um vídeo aqui no canal mostrando como fazer em casa um leite de coco maravilhoso, não é? Olha, acho que a parte ficou uma delícia aí, 100% natural, vou deixar esse link aqui embaixo na descrição. Se você não sabe, tem o nome do vídeo aqui, uma setinha. Clica ali que vai abrir uma água, uma aba, com essas informações. Mas aí, quando a gente faz o leite de coco, sobra aquele bagaço do coco, não sobra? O que a gente chama de resíduo de coco. Aí, a gente, para fazer a farinha do coco, tem que secar esse resíduo em baixas temperaturas, normalmente no forno, e depois bate no liquidificador, e isso é a farinha do coco, é o coco sem o líquido que naturalmente está presente nele, só para ficar bem claro. Então, por isso que ele tem capacidades culinárias diferentes, eu vou te explicar mais por quê? E o sabor fica com muito menos sabor de coco do que o próprio coco ralado, porque você tirou o líquido, onde tem aquele sabor bem forte do leite de coco, não é? Então, por isso que a farinha de coco acaba sendo uma farinha muito neutra para você usar em várias preparações, porque o sabor mesmo ficou no leite de coco. Mas aí você deve estar se perguntando, não é? Por que ela é tão maravilhosa assim, Patrícia? A farinha de coco, como vem da polpa do coco, tem muitas características do coco, não é? Naturalmente. Então, tem pouquíssima quantidade de carboidrato, completamente low carb, tem uma grande quantidade de fibras, e tem uma quantidade de gordura interessante para dar mais saciedade. Essa gordura é uma gordura saudável, e ela dá um ponto muito interessante nas receitas, porque como ela tem uma grande quantidade de fibras, e é uma farinha que vai aproximar, não é? Vai puxar mais água, vai reter mais líquido, ela é excelente para você dar ponto em algumas receitas que você quer que fiquem mais consistentes, usando pouca quantidade dela. Então, eu vou te explicar por dois motivos porque que ela é tão interessante. No ponto de vista culinário, vamos dar um exemplo que você quer, por exemplo, não Fazer uma panquequinha. E você quer que a panqueca fique altinha, sabe aquelas panquecas americanas? Você não quer que fique um crepe fininho, você quer que fique uma panquequinha gordinha, assim, altinha. Então, você tem duas opções, você usa a farinha que você está usando normalmente, se você está fazendo low carb, você está usando farinha de amêndoas, farinha de amendoim, farinha de linhaça... Se você não está fazendo low carb, você usa farinha de aveia, não é? Uma farinha mais saudável, espero eu. E aí, para você dar aquele ponto, você tem que acrescentar muito mais farinha, não é? Para ela dar uma enxugada nos líquidos, e quando você botar na frigideira, ela ficar altinha. Então se você não usar farinha de coco, você tem que botar 4, 5 colheres, ou da farinha de amêndoas, ou da farinha de aveia. Então, se for no caso da farinha de aveia, muito mais carboidrato. E se for no caso da farinha de amêndoas, o custo, não é? Ninguém merece, porque vai ficar gastando muito mais esse produto que é mais caro. Então, se você usar a menor quantidade dessas farinhas, de repente, só para dar o gosto mesmo, enfim, a textura que você quer. Às vezes, você botar uma colher de sopa de farinha de coco, já puxa aquela umidade e muda completamente a textura da massa. E isso é bom até para aqueles salgadinhos para enrolar, ou até docinho, pãozinho que você quer enrolar. Ela é muito versátil e ela absorve muito líquido e dá um ponto bem legal. Então, tendo dito isso para você, eu tenho que te falar que você nunca vai usar farinha de coco na mesma proporção que você usaria, por exemplo, linhaça, farinha de linhaça, farinha de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de aveia, que seja... Porque como ela retém muito mais líquido, se você bota uma farinha, uma xícara de farinha de coco, provavelmente vai estragar a sua receita, porque ela vai absorver todo o líquido da receita, vai virar uma farela, vai virar uma farofa. Então você tem que ir colocando sempre, aos poucos, de colher em colher, observando o ponto e esperando uns 5 minutinhos, porque como ela vai absorver o líquido, às vezes você coloca uma colher de sopa, não aconteceu nada, você vai fazer uma coisa, vai pegar um negócio na geladeira para continuar a receita, quando você volta, já está no ponto que você queria. Então o ideal é que você coloque de colher em colher e vai esperando uns 5 minutinhos para esperar a absorção do líquido, e aí vai dar tudo certo. Eu acho que o segundo grande benefício da farinha de coco é que ela não dá pico de insulina, porque a quantidade líquido de carboidrato é super pequena, então ela é low carb, ela não vai afetar o açúcar do seu sangue, se você é pré diabético, se você quer emagrecer, não é? Porque, às vezes, você nem faz dieta low carb, mas você não quer ter uma insulina aumentada, não é? Uma grande quantidade de carboidrato circulando, porque ela é em excesso no sangue e vai fazer com que você secrete mais a insulina e guarde isso tudo em forma de gordura, então a farinha de coco, não é? Meio que previne isso de acontecer, porque ela não vai deixar o seu açúcar do sangue subir muito, ela ajuda muito a controlar e de uma forma muito saborosa. Mas, acaba que ela é excelente se você está querendo emagrecer. Um detalhe muito interessante também, que eu já falei, mas vale a pena repetir, é que a farinha de coco não tem um sabor forte. Então, talvez você pense assim, ah, eu não gosto de coco, eu não quero acrescentar essa farinha na minha alimentação, mas acrescenta, pode acrescentar, porque não vai ficar com gosto de coco. Ela tem um sabor bem neutro, não tem nada de coco e ela tem uma capacidade de ir bem com doce e com salgado. Por exemplo, eu tenho umas receitas bem legais aqui no canal, de umas fritadas, não é? Como se fossem umas panquequinhas de legumes, verduras, enfim, que eu já fiz várias aqui no canal. Em que, normalmente, a base é ovo, com algum vegetal, tempero, não é? Tem que temperar, não é? E para dar a liga que a gente botaria, ou farinha de aveia, não é? Para dar aquela consistência, ou alguma outra farinha. De aeroginosa nem entra aí, porque como elas são mais gordurosas, mais molhadas, dificilmente elas vão dar o pão. Tem que botar muita quantidade. Então, a gente coloca uma colher de farinha de coco e já dá aquela consistência altinha de fritada. E como tem o tempero, tem os vegetais, quando você vai provar, não tem gosto nenhum de farinha de coco. Então, ela é muito versátil e muito legal. Claro que também tem umas receitas doces, não é? Em que dá para você usar com receitas à base de coco, porque custa mais o gosto, dá para usar com chocolate, dá para usar com várias frutas. Vou deixar algumas receitas bem legais que eu tenho aqui com farinha de coco, não dá-se para te inspirar mais. Apesar de ela ter vários benefícios para o emagrecimento, como eu acabei de falar para você, principalmente também pela saciedade, porque ela tem gordura, tem fibra saudável, não é? Então, ela ajuda a deixar você mais saciado, não é? Até a próxima refeição. E até daquela refeição que tem farinha de coco, você acaba comendo menos, porque ela sacia bastante. Ela também, por ter muita fibra e muita gordura, ela ajuda no trânsito intestinal. Olha que interessante, não é? Porque a fibra ajuda a expulsar as pés, a se fazerem mais presentes, e a gordura se dormir que está mais o bolo fecal. Então, ela pode ajudar, e por ela ter bastante fibra, ela ajuda, inclusive, alguns estudos já falam, a diminuir o colesterol do nosso corpo, não é? Ajuda a se ligar um pouco com o colesterol e ele ser excretado nas pés. Então, ela é muito boa para a saúde, de uma maneira mais ampla. Como eu te falei, a farinha de coco é maravilhosa, mas ela tem esse pulo do gato aí de absorver muito líquido. Então, normalmente, como é que a gente faz? Se a gente usaria uma xícara de uma outra farinha qualquer, a gente usa 1 quarto de xícara da farinha de coco, a proporção vai ser sempre muito menor. Ou então, você vai acrescentar mais líquido ou mais ovo. Vai variar de receita para receita. Eu só não sugiro que você pegue uma receita de um bolo que você adora e substitua a farinha normal por farinha de coco, na mesma proporção, que não vai dar certo. Vai estragar e você vai perder os ingredientes. Então, o ideal mesmo é que você tente se inspirar em algumas das receitas que estão aqui, que já estão medidinhas e organizadas, não é? Já testei várias vezes até dar certo. E aí, você pode começar a entender melhor como ela funciona. A ideia do vídeo não é que você substitua, por exemplo, a aveia ou a farinha de amêndoas, se você faz low carb ou a farinha de amendoim. Só pela farinha de coco, mas que você lembre que ela é barata, fácil de achar e que, se você compra um pacote, vai render muito. Você vai usar uma ou duas colheres nas receitas e vai dar aquele ponto que você precisa trazer todos os benefícios. Então, é mais uma opção interessante. Lembre que eu tenho aqui no canal o vídeo sobre farinhas low carb. Vou deixar aqui embaixo na descrição. E o substituto da farinha de trigo, onde eu falo mais de outras farinhas que não são necessariamente low carb, mas são muito saudáveis também. Me conta aqui embaixo, então, se você já usou a farinha de coco para alguma receita. Qual é a sua receitinha preferida com farinha de coco? Ou se você se animou a passar a usar agora. Eu vou adorar ver o seu comentário. Dá uma curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilhe com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.